Tá ficando feio já Meu canal É amigos do Youtube Vamos começar mais um jogaço Agora Mortal Kombat Opa, como é que é? Kombat Air Mortal o que? Odossi Cadê a transmissão ao vivo? Meu Deus, manda link Mano, eu entrei numa sala que tem uma monte de gente Como que eu sou? Eeeh Marcão, pera aí, vou te convidar Marcão Eeeh Marcão, vai Marcão Oi Matheus Cadê a transmissão ao vivo? Meu Deus, manda link Eu entrei numa sala que tem uma monte de gente Como que eu sou? Eeeh Marcão, pera aí, vou te convidar Marcão Foda-se, foda-se Oi Matheus Cadê a transmissão ao vivo? Meu Deus, manda link Eu entrei numa sala que tem uma monte de gente Eu tô normal, o que eu sou? Eeeh Marcão Eeeh Marcão Eeeh Marcão Eeeh Marcão Eeeh Marcão Eeeh Marcão Qual que é a senha? Um, dois, três Ah não, queria jogar e plantar a bola Espera O Matheus vai sair do canal, mexe no negócio Da F5 Da F5 todo mundo Vai apocalipse, pode só ser Vamos ganhar deles Matheus, é pra você jogar O mais perigoso ali é o Walter O Matheus é Easy Então O mais perigoso ali é o Walter É Eu caí com a Sniper, como que eu troco essa Sniper? Ah não, sai do jogo, sai do jogo Sai do jogo, meu personagem entra de novo Não, aqui ó Eu coloquei, eu coloquei a M4 aqui Mas ela tá insegura Como é que vai pra mudar? Não, você tem que colocar em... Pois, aperta dois, aperta dois Aperta dois Aperta um, aperta um Pera aí, velho Eu tô trocando a arma Os caras já tá na nossa base, dando dedo aqui, ó Ah, olha atrás Morri Eu sei Que isso, velho Onde os caras tá? Aqui, já? Onde os caras já tá? Ajuda o Matheus Oh, 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 louco Dois Dois Morre aí Morre aí Morre aí Tu de uma cacadela Morre aí Ixi Nossa, com uma arma pesada Devia ter de ter aquela AK que eu tava Juninho, eu vou ficar de camper com você Não, eu sou camper Ah, mas todo lugar que a gente vai tentar, velho Morre aí Essa... 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 Nossa, a pistola do Juninho, olha lá Como que muda a arma? Headshot eu já dei num Quem que foi? É... Vai Matheus, vai Matheus Pera aí que eu já volto Eu vou trocar de arma, essa arma é muito ruim Nossa, eu já tô... 6x2 Essa arma que eu tô, eu nem sei jogar com ela É uma... É mini-me, alguma coisa assim Onde os caras saem? Aqui, ó, nas duas portas E aí, Marcão? Alguém tomou um... É... 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 Você é rebelde não, pão Ah, as armas eu tive que rebeldeira mais, pote Ah, tem cara até nas costas, mas de onde você pôr tu sai? Fica com o marcão dentro. Cadê o double? Mais 10, Matheus. Uma mascota aí também, ó. A pistola não precisa nenhum, mas tá na boca. Calhado, gente já. O que é isso? Os caras não morrem. Espera, velho. Ah, vamos ver sim. Esse double é muito legal. Apocalipse! Matheus, Matheus, tem que segurar. Matheus, Matheus, Matheus. Matheus, Matheus. Matei e foi os caras dele na base mesmo. Pocalipse. Inicio da rodada. Morre aí, Pocalipse. Tá feio, velho. Boa, Marcês. Agora eu vou jogar sério. Eu vou jogar sério, eu vou jogar sério. Agora. Entra aqui na base. Eu... Na pistolinha tô segurando todo mundo aí. Especial nova aqui. Tancou, Martão, caralho. Não vai a cara não, Matheus. Ele tá aqui, ó. Não vai a cara pra ele entrar na base. O cara tá dando isso. É... Headshot? 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 Não, não foi headshot não. Foi sim. Headshot... Não apareceu nada de headshot em mim não. É só quando você... O Marcão foi. Foi o Marcão. Foi o Marcão. Eu dei headshot no Marcão. Não adianta eu chorar não. Isso é um headshot. É. Ah... Bem na hora que eu fui recarregar. Inicio da rodada. Matheus, olha ali. Aqui, ô. Ele tá... Ele tá bem ali, ó. Então, olha por aí. Olha por aí. Sim, eu quero falar. Eu tô sem bala. Ele vai por aí. Ele vai por aí, ó. Taca o... Taca uma bomba aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pocalipse é fraca lá. Acabou a minha bala. Agora eu vou ter que pôr os netos. Inicio da rodada. Deixa ele na cara que ele perde. Vai morrer toda hora. Matheus, olha aqui as costas. Ah, velho. Tem que olhar as costas, Matheus. Eles caem em cima. Eu não vi. Ganhamos? Ganhamos? Vi só de sniper. Matheus foi quase nada no jogo. Não, só matei 13. Aham. Vamos de novo, vamos de novo. Ele foi carregado. Agora eu matei. Vai, vai, vai. Tô todo mundo agora. Matheus. Eu vou de sniper. Agora eu vou de sniper. Matheus. Faz o seguinte. Vai em meu personagem, Matheus. Ah. Cê quer ir de quê? Eu quero ir com arma boa. Cê comprou alguma? Ah, mas cê não tem patência ainda. Quando cê pegar a... Tipo a do Joinho lá, ó. Aí dá pra cê comprar uma massa. Continua com a cê que cê tava. Aí dá pra comprar uma sniper. Tira essa mochila. Tira essa mochila aí. E deixa sua arma principal ametalhadora. Dá conta? Não, tá bom, tá bom. Vamo lá, vamo lá. Vamo. É, ele tá equipando. Tô de sniper, tô de sniper. Pode plantar bomba, véi. Eu gosto de plantar bomba. Não tem como. Sim. Por quê? É, outro negócio. Cê vê aqui. O mapa é muito grande, véi. Pra jogar tem que ser com mais... Tem que ser com mais... Ah, não, moço. Bora. Não dá nada, não. 6 pessoas pra cada lado. Não vai dar tempo de chegar. Não, mano. Pode plantar bomba, mano. E aí, ó. Olha o tamanho do sniper, ó. O sniper aqui é enorme. Eu não sei se é boa. Mas cê que cê... Cê caiu, né? Ah lá, ó. Essa merda ainda não pode sniper. Tudo é meu padrão. Aí é... Fala, véi. Tudo. Deixa eu ver uma arma aqui pra eu comprar. Viu? Viu? Que moleque é uma merda. Olha que arma que eu comprei. Qual? Ah, já consegui. K47 gol platos, Matheus. Mas tá só nós dois, Matheus. Tinha que ter mais... Conjuntar, diga. Mar... Eu fico num... Eu fico num ponto e cê fica no outro. Bora, moço. Então vai, então. Mas cê não conhece o mapa. Vai cada marcão. Cai, saída... Ah... Volta, Marcão. Bora, bora, bora. Vai não, Marcão? É sniper, viu? Ah, sniper? É sniper. Eu não tenho sniper. Como que eu faço? Não, mas isso aqui não é só de sniper. É todas as armas. Já jogou isso aqui, Marcão? Buscar e destruir. Uma arma metralhadora. Desce, desce. Que arma que cê quer? Bora, bora, bora. Metralhadora. Tem que todo mundo confirmar pra mim da água. Seja perfeitando... Peraí. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. A patente do Juninho é muito mais forte, mano. Peraí. Ah, mas isso não muda nada, muda muito. O que que muda? Eu acho que a sua arma não é forte, tudo é mais forte. O Juninho pode comprar a mesma arma que eu. Oi? Juninho? Pode. O Juninho tinha que comprar uma arma igual, tirar uma conta igual a nossa e comprar. E começava a usar com nós. Ah, por que? Porque sim, esse aí, vai deixar nós na mão? Não. É, você só sai na vantagem, filho. Não, não, não. Oi, eu ganhei alguma coisa aqui, o que que é isso? E essa aqui? Eu ganhei trem de velocidade. Vamos lá? Equipa, equipa, bora, bora ganhar, bora jogar. Pera aí. No comecinho, toda hora vocês vão ganhar trem. Ah, foda-se, vai, vambora. Cadê? Vamos. Pera aí, agora eu ganho de velocidade, cadê? Vamos ver esse aqui. F5. F5. Não, 3, 3, 6, 6 também vai. Vamos mudar aqui. Vai? Vou colocar outra aqui. Ah, entrou a loma. Vou colocar... Eliminação. Eliminação a lucha aligeia, né? Vai ganhar isso. Vocês querem esse mapa mesmo que tá aí, Martão? Esse mapa mesmo? Esse mapa é grande? Não, mapa pequeno Médio, não precisa também ser duas salas Mas mapa médio Deixa eu ver se tem um médio Aquele que tem o túnel Tem as duas bases Por que o Zico Ninosso Tá assim, e o meu do Marcão e do Matheus Porque é a primeira vez que a gente tá jogando É a patente mais baixa que tem T de tesão É T de Tá morto Esse aqui é médio, tem muito esconderijo Aí eu sou soldado alguma coisa É soldado raso, né Vem, vem, dá goi Já tá Só o Matheus que falta Ô Walter, eu tô com patente Você não entende esses sonhos não, gente Como assim eu tô com uma Falcon É só Sniper Tá ver, como assim Ah velho, eu tô com os fracos. Seus fracos, seus fracos. Seus fracos, eu tô atacando os caras todos. Seus fracos, seus fracos, seus fracos. Ô Juninho, sua mulherzinha é assim por quê velho? Porque eu comprei. Ah, tem pra comprar é? Você não viu, Turro? Apocalipse também não, tô atrás dele aqui, tô tentando. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe, põe. A próxima. Põe, põe. Seu trígito. Início da rodada. Põe, põe. Põe, põe. 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 Cadê os outros? Tá matando só o apocalipse. Ah, eu tô vendo a minha arma aqui. Início da rodada. Ah, eu comprei aquela gold e não tá aparecendo. Ah, e é sacanagem. Falei pra você que eu não sei jogar isso. Início da rodada. A arpida não se aprende, filho. Não, eu vou jogar hoje só com vocês. Não joga isso aqui mais não. Joga. Não joga, eu vou desinstalar. Não joga. Aí, ó. Olha só as costas. Cadê o Marcão? Cadê você, mano? Pô, Caribe. Ahn. As costas. Vou matar. Então você tá matando. Matos, matos quem não sabe. É. Né? Não, tchau. Ô, o Marcão saiu da calma? Eu tô matando que aparece na minha frente. É. Vixe! Uai! Eu caí... Eu caí lá embaixo, velho. Ô, o Marc... o Marcão saiu da calma? Não sei. Ele tá no jogo? Eu não sei. Vralou? Eu ia caí lá. Eu tô mal com os dois. V Eis Deus..." V ALBERATAR:"Valendo ourola..." Não, eu c Marshall! Não eu mantoiou ram, não... Você 당 inspirou... Tali...